BR-101 São Miguel Descampo, tudo fechado, viu? Passa nada! São Miguel Descampo, já são 1h53 e é 1º de novembro de 2022, a população fechou aqui, não aceito o resultado das urnas, a população por conta própria resolveu se juntar e interditar aqui a picha, fiscal do casarão de São Miguel Descampo, a população se uniu e resolveu interditar.